Bom dia, estamos indo, hoje é dia de ir para as montanhas, vamos passar 5 dias lá, 4, 5 dias lá Estão todos animados? Uhul! Pra quê? Uhul! Pra ir para as montanhas Tá bem frio já, eu não sei o que esperar, que vai estar o clima lá Vamos ver Também não sei o que esperar das árvores Eu acho que não vai estar tão bonito quanto a gente pegou em Cananás Não, eles estavam lá no chão, foi melhor ir ao outro chão Nós vamos lá Primeira parada de sempre, Ghost Lake, a gente sempre vem Acho que tá bem mais cheio Mas nada congelado, acho que tá muito cedo ainda Tá meio nublado ali nas montanhas É, aqui congela mais rápido, porque é uma barragem Entendendo que é raso, então congela rápido e muito Raso, eu não sei se é não, viu? Não, deve ser relativamente raso, lá no meio talvez ninguém vá, né? É mais as beiras aqui É nóis Tchau 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 Música 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 Eu vou aqui, eu vou aqui. Eu vou aqui, só espet. Eu vou, big hardship, né? Oh no. Olha que lindo o chão aqui, cheio de folhinhas, que é o nosso parque preferido de queimor. Só tem que tomar cuidado com os velhos aqui na descida. Quer me dar uma comida? Não. Deixa eu virar aqui pra gente poder ter a imagem. Olha a tampinha do sol. Pega aí pra mim. Tá lindo o chão? Tampinha? O que? Tampinha queimor já, viemos daquele parque que nós sempre vemos. Sei lá, não sei falar em mais português. Olha que lindo o chão. Cheio de folhinhas. É lindo. É lindo, mãe. É lindo. Tem sol, né, Vanda? Não, pra lá. Vanda quer sentar lá na sombrinha. É, doutor Lélio? É engraçado não, porque a gente fica preocupado. Já cansei de falar. Você avisa antes. A gente tem que deixar pra depois, vai ficar bem. Ah, a moça tá na nossa mesa ali, Igor. Tem outra ali atrás? Dá licença, hein? Por favor... Tudo sendo alimentados. Isso já, bem de 15 horas do almoço. Bem mais tranquilo aqui do que quando a gente vê no verão, mas menos quente também. Tem tudo. O que você quer saber? A gente tirou uma foto aqui minha do seu pai aqui, ó. Vou tirar. Vem cá, Lelinha. Não, mas nas pedras, mãe? Você não tem idade pra isso mais, não, mãe? Não, não tem nada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, isso não é lugar de... Senta aqui pra tirar uma foto. Sênior? Não é lugar de gente sênior. Meu Jesus amarei. Ave Maria, ó. Para, gente! Olha só que aqui vai passar. Vamos mandar pro calção. Vai dar certo. Vai filmando aí que depois a gente manda pro calção. Ó o outro. Ó, ó. Peraí, Jantar. Deixa eu me arrumar aqui. Parece que eu tô caindo. Uhum. Tá, Caio. Chegamos no Cascade Pond. Onde que a gente veio, mãe? Cascade Pond. Isso. E como chama essa montanha atrás de você? Eu não sei, não. Cascade Mountain. Cascade Pond. Esquecemos. Júlia, banheiro aqui em sua homenagem. Porque aqui é mais bonito. Esse é o Tio Jack. Pode ser de carro, mãe. Com Jesus. Confia no anão. Aqui é mais bonito. Você tá querendo nadar igual aquela moça, mãe? Não. Confia no anão. E por que que tá marcado de laranja aqui? Porque o urso não passava? Quando a gente veio aqui na neve, tava um caminhozinho só. É, fininho. A Natália não deixou, você lembra? Você ia descer aqui. É aqui, assim. Aqui também tem traias. Aqui também tem traias. Isso aqui no verão com o meu pai a gente tava conseguindo andar. Parofada. Gente, eu preciso da... O povo aluga, mãe. Barraco, camisa, com tudo. Vai aqui cinco dólares. Aí vai pra cá. Hora do Minewanka. As pessoas estão confisas. Como sempre. Quem vai nadar? Hoje não. Cadê a toalha que eu te dei pra você trazer? Cadê a toalha que eu te dei pra você trazer? Cadê a carro. Tem que ir no hotel que eu te dava. Entendi. Uma sunga? Ah, eu ia trazer a sunga. Eu não trouxe porque... Ora. Ora bolas. Tem cueca nova. A chúria todo lugar que ela vai, ela leva o casaco e o maiô. Aqui a gente vai pra pegar o tour de barco, que no caso a gente não vai. E aqui tem uma plataforma também pra ver as montanhas. O que? Pode falar que eu filmo. O que você quer fazer? Você vai pular na água pra fumar? Eu vou lá fazer uma selfie, mas você pode tirar. Não, eu vou tirar. Eu tiro a nossa aqui, Tata. Não, eu vou tirar. Espera aí, deixa eu tirar essa nossa. Em pé, daí? Aqui você pode alugar as canoinhas também. Os caiaques. Quer alugar o caiaque, mãe? Pra remano. Nossa, esse caiaque parece tão seguro. Ó. Opa! Tá muito linda as árvore. Fala que você comprou a passe. É, não mesmo, eu queria tirar foto. Ele não vai ficar lá pra sempre, não? A gente tira agora. A gente tira agorinha. Ó o tamanzinho que tá a prainha ali que a gente veio no verão. Ficou aqui. Tava tudo aqui. O povo nadando. Agora tá só aqui o cantinho ali. O povo tá brigando pelas cadeias. Senta aí, Igor. Tá quebrado? Minha mãe que acabou de sentar aí, por isso que quebrou. A norma tá na frente. Vem ver, mãe, que beautiful. Vamos. Vamos ver aqui, a gente pega a comida e faz uma laxinha ali embaixo. Ali é verde. Uhum. Beautiful. A câmera não pega o que a gente vê. A câmera não pega o que a gente vê, não mostra, né? A cidadezinha é bebe? É. A câmera não pega o que a gente vê, não. Tá muito passada. É surjeira, né? Poluição. Não. Não sei. Não sei se deve ter casa pra lá. Não sei. Lá é situação de ski, mas eu não sei há quanto tempo mais. Tá muito... Ah, não. Não subi mais não. Não sei. Eu não tô achando tanto, não. Neblina. Tá nevei, né? Poluição não tá bonita, não. Feio, né? Hora de conhecer a Bow Falls. Tá vazio, vazio. De água, né? De gente também. Tá uma beleza aqui. Tá tudo bem vazio. Cheio de vaga. Mara. Tá vazio o rio? Hum. Beautiful. Não, vocês não vieram aqui, não. A gente foi lá em cima, ó. Ah, no Surprise Corner. Ali em cima do morro. Ali em cima do morro a gente foi. Mas outra vez aqui a gente não veio. Veio a vista. Né? Última parada. Viemos no Cave & Basin. Segunda vez que a gente vem aqui. Você não tá sentindo o cheiro? Agora eu tô com o cheiro. Vamos ver lá dentro. Tê que olha que é. Tá tendo cavernosa meio... Cavernosa? Tá tendo. Cuidado com o chifre aí. Tô mais alto, viu? Tô mais alto, viu? Tô mais alto. Você é de ovo cozido? Mas é aqui que você vai nadar, pai? É aqui que você vai nadar? Tem uma abertura lá em cima É limpinha, pai Não, mas não pode botar a mão nela Não sei se é asco Hum, cheio de ovo cozido? Vambora Vambora Eu tinha até salvavidas, tá vendo? As roupinhas das roças nadar E você com medo de chegar perto da água Aqui, ó Hoje as meninas usam na rua Tá escrita aí, mãe? Hum, inglês é francês Onde vai nos achar aqui? Onde vai nos achar? Onde vai nos achar? Onde vai nos achar? Pronto, agora você fica aí assistindo Olha aqui, ó Olha o lixo Não, esse é ali fora A gente vai passar lá 1 a 0, com a menos Tudo mais Olha o fusquio Que tão fusquio Igual o trem Lá, que é de ovo Lá, hum, que é de ovo Lá era a cave E aqui é o basin Que é onde nasce Nasce? É, é nascente, né? Ela deve escorrer por ali, ó Hum, que fedor Ah, eu tô com a máscara Olha lá, você tá lá Você tá lá, você tá lá É Aqui dentro, você chegou a ver? Mas eu não tô dentro Tô com medo de perder o óculos É, tá em falta mesmo Tô com medo de perder o óculos Olha lá, ele lá Aqui entra Acho que tem banheiro aqui, inclusive Nice Ó os patos, pai Que deve falar o que eles comem Você quer tanto saber Reaching underwater for food Ah, não falo o que é o food Viemos, como sempre Na lojinha de Natal Minha mãe, como sempre Entrou falando que não ia comprar nada E já tá Com o negócio na mão Levando pro neto dela Cadê? Tá desfocado Levar pro neto dela o cachorro E cá estamos Agora é a hora das lojinhas Aqui em Benf Vai ser pro seu neto Lojinhas Lojinhas Mais lojinhas E mais lojinhas E ali Cascade E elas já estão saindo de sacola Como sempre Tá igual a Estela Filma lá E Natália procurando Silvi Silvi Ei, Silvi Ei, Silvi E olha que bonitinho Aqui Quando ele procurou Silvi Oi, gotanei Pessoalmente Ei, Silvi Ei, Silvi Ei Ei E aí